Como pudemos ver no episódio de Um Maluco Odeio Chris, a liberdade de expressão ataca novamente. Oi, eu sou o Andy e hoje nós vamos falar do verdadeiro tapa na cara da sociedade. Pra resumir o contexto pra você que não acompanha nada do tipo, o Will Smith meteu uma bufetada em Chris Rock pra ele ter feito uma piada muito específica sobre a doença da esposa do Will Smith. Dos produtores de Devia Existir Um Partido Zenista e Elas São Fáceis Porque São Pobres, vem aí! Vamos falar especificamente de uma pessoa durante um programa de premiação televisionado quase por mundo inteiro. Muitos de vocês devem dizer que agredir alguém não é a solução e que nada justifica a agressão, mas uma vez que ele quis defender a honra e a autoestima da sua mulher durante um programa praticamente iludial, sobravam algumas alternativas só, né? Ele poderia gerar um processo em cima disso, contando como ofensa direta, e daria muita burocracia e muito problema e aí ele nunca mais falaria com o Chris Rock e não sei o que, 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 não sei o que. Aí ele poderia ir pro palco e tirar o microfone da mão do Chris pra retocar, só que aí ele vai tá invadindo o espaço do cara como um comediante e tentando fazer o serviço dele e com certeza o Chris Rock vai ter uma experiência em virar o jogo e começar a falar do próprio Will Smith. Então, não resolveria muito. E teria a última alternativa que seria criar uma ação imediata de repúdio. Isso trouxe o simples aviso de que ele não iria tolerar mais algo daquele tipo, nem do Chris, nem de ninguém. Então, foi um tapa singelo, foi mais um ato moral do que físico de verdade. É engraçado como de verdade o limite do humor é o ambiente. Porque se fosse o show de stand-up do Chris Rock, que tivesse lá o Will Smith e a mulher dele sentados pra assistir com o congresso comprado e tudo mais, ninguém ia fazer nada disso, sabe? Seria um show privado que dá o espaço da criação de humor, permite essa interação com a plateia e tudo mais, e a plateia interage de volta, mas o cara tá ali pra fazer isso. Não é o caso do Oscar, né? Ao você chegar a um evento onde a premiação é o foco e você é um apresentador de trazer leveza, né? Criar um clima legal pra seus convidados, deixar todo mundo feliz, é o espaço pra você criar piadas sobre o ambiente, talvez sobre a própria premiação, sobre os filmes, mas não sobre as pessoas. Você não tá ali pra tirar sarro de pessoas em específico, você está ali pra fazer com que as pessoas em específico fiquem num ambiente legal, entendeu? Então você quer salvá-las de problemas. Então, sim, nós chegamos à conclusão que o Chris Rock traz exatamente o contrário do que ele é contratado pra fazer. Nesse caso, cruzou a linha de um participante. Tudo bem ele ter se posto contra o próprio Oscar, uma vez, fazer um roast do próprio Oscar sobre os negros terem a inclusão e ter a oportunidade de participar dessa programação. Isso é o que trouxe o Will Smith na mesa, vamos dizer assim. Mas isso é falar sobre a premiação, que é o que ele está sendo contratado pra fazer. Pra mim, a atitude memorável do Will Smith não foi só correta, como inédita, porque ninguém esperava um tapa direto. Ele riu com aquele ar assim de... Levanta, tapa. Chega. Sabe, foi com um mar de classe. O próprio Chris Rock, ele entendeu a mensagem e descartou a possibilidade de retrucar ou piorar a situação. Simplesmente seguiu com o showzinho dele. Além de uma ótima energia pra memes como esses... Fala um A pra você, B. Fala um A. Ah, toma. Pela melhor surra recebida... Qual é o animal que é um pássaro e que vive no mar? A gaviota. Quem manda ser idiota? Gaviota. 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 Mais um vídeo maravilhoso que você pode assistir quentinho, fresquinho, maravilhoso dentro da sua casa, no seu celular, no seu PC. Eu não sei de onde você está vendo, apenas continue assistindo. Tchau.